Você é o meu é Meu elemento natural Meu hábitat, meu substrato exato Fonte mineral Mina, plasma, clima original Você é o meu universo cultural Meus livros, minha comida Vida e razão social Festas, filmes, criação musical Longe de você, eu não sou ninguém A vida é vã e eu sou Um passar infeliz Estre longe de você Se me exiler Você é maior que você Você que é meu país Eu te amo Bem mais Que o mundo Que a arte Que a glória Paz Meu amado Monsolei Meu amor Se me друг Estre longe de você Se situa e eu sou feliz Tão bom é me sentir suar no ar Sem meus truques de atriz Livre dona do meu pobre nariz Sabe o meu medo maior de ver morrer Pois sem você eu não duro, juro Não sei o que fazer, pego e morro Vou atrás de você Longe de você, eu não sou ninguém A vida é vã e eu sou Um passar infeliz Você é que é meu país E eu te amo bem mais Que o mundo Que a arte Que a cor Dore a paz Meu amado Monsoléu Meu amado Monsoléu 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 Amém. Meu amado, amado.